Cê tá ligado num ágio na emoção Na batalha vou expor o sentimento do meu coração Aí é complicado, cê piora Meu sentimento tá aqui dentro, seu coração tiro pra fora Isso que acontece, cê tem que anotar Melhor você parar, não adianta encarar Entende qual que é a transparência Olho no olho, olha pra mim, é o olhar da penitência É isso que acontece, cê tem que interpretar Porque o verso cê nem pode anotar Porque cê tá ligado, ninguém salva O olhar da penitência é seu talento, que é fantasma Tem resposta do outro lado, canto 30 segundos Você sabe meu parceiro, eu chego e vou além Como que arranca o coração, meu mano, de quem não tem Cê tá ligado, mano, bagulho é muito louco Eu sigo improvisando, tô rimando só um pouco O olhar da penitência, minha rima é um atormento Aqui eu represento o diário de um medento Por que cê faz assim, cê te abriu, cê tá gravando Olha pra trás, meu amor, minha rima é boa Cê tá ligado, mano, eu chego aqui no fode Você é jornal, só escuta Jonas Brothers Tá ligado, meu amor, eu chego no trapatino Porque o bagulho é louco e o rap eu te alentino Te tiro do trilho, meu mano, cê tá ligado Eu amassei no primeiro e amasso nos dois Cê é louco, a central é só moleque sem sentimento Aqui vai cantor Você tá ligado, meu mano, cê não passa de um sequela Eu mando a rima boa e te mato por tabela Você tá entendendo, eu falei de tabela Mas é a minha rima, meu parceiro, que tabela Porque o bagulho é louco, eu vou fazendo aqui o free Cê não me aguenta, eu sou o canto MC É tabela, meu mano, cê é tonto E hoje nessa fita eu marco três pontos Eu marco três pontos, a rima é rara Eu marco três pontos fazendo sexta e na tua cara Porque cê tá ligado, cê rima só um pouco Cê tenta fazer, mas cê leva toco Leva toco, meu mano Cê é ex-born, é quem nasceu pra ser Curry Nunca vai ser Michael Jordan O bagulho é cheio dos trocadilhos, parça Jornal, trinta segundos de resposta Sorta que sorta, DJ Coração você não tem, a galera pensava Só que eu te ganho com a palavra Coração você não tem, aqui cê trava Só porque eu peguei a mina que você gostava Aí entra o cuidado, olha o que funciona Cê sabe que a gente aqui seleciona Diário de um detento, eu acho bacana Desse jeito branquinho, é um diário de um banana Coração você não vai destruir Cuidado nessa massa, eu vou nutrir Pego faz um não, mas eu vou agitar Cê tá ligado, pois agora eu venho pra revidar Entende, foi disso aqui eu sei Cê marca a sexta, vou ser o sexto MC Que hoje eu matei Vencerou, vencerou, vencerou Parou, Inpai, parou, Impa, parou, Impa, parou, Impa, parou, Impa, parou, Impa Cantou na voz, bate e volta Quem quer batalhar, violenta, sangrenta Mão para o alto e grita o seu GRÂNIO Se matem, se solta DJ Ae É racionais, meu rap é moderno Quero ver se tu é bom sobrevivendo no inferno Porque o barulho é louco, eu venho aqui na track Meu barulho na sua cara, eu já mando aqui um rap Dinheiro de uma nana, eu rimo até a Alasca Cê tenta me ganhar, mas escorrega na casca Cê tá entendendo que é uma estressária Por isso que hoje você não ganha essa batalha Eu escorrego na casca, eu não nasci força É Black Ops, e hoje aqui eu sou casca grossa Isso tem que ser, você tem que ser pressa Cê sabe que o universo aqui é alguém malgata Entende coisa que você fala de inferno Só que agora eu represento o tempo moderno Não entende coisa que eu rotei em golfeu Inferno, a batalha que diga pra ter assistente no céu Falou de cara, o off-dutch aqui é sublime Fica jogando o código, eu represento o Bateu Field Porque cê tá ligado, eu venho no instrumental Nem adianta começar com esses papinhos virtual Ah, virtual todo mundo percebeu Ele é Bateu Field E hoje eu te ganho nesse campo de batalha Cê tá entendendo que a rima vale mais Eu tô desenvolvendo que o cantor é mais sagrado Cê não entende, né meu chope, eu vou dizer Campo de batalha, eu vou explicando pra você Porque eu uso o meu raciocínio Campo de batalha, facção, é campo de termínio Pesadão, boladão E o seu crânio? Pita! Pesadão, caralho É isso que nós tá falando, tio Segue o baile, segue o baile Pela ordem, vocês ouviram Vocês se viram Barulho para cantor? Foda! Barulho para Joanão? Foda! Joanão está na próxima Barulho pra essa batalha que foi foda Barulho para a família